Bom, e aqui no estúdio hoje eu tenho um convidado que vai participar comigo dessa edição de sábado especial em homenagem ao cronista esportivo Mané de Oliveira. O Daniel Santana está aqui com a gente, ele é comentarista do TBC Esporte. Vai nos trazer um pouco aí da história e das lembranças dessa personalidade do meio esportivo. Boa tarde, Daniel. É um sábado triste, né? Para a gente que conviveu, conheceu o Mané de perto, né? Isso. Boa tarde, Michele. Boa tarde para vocês, telespectadores da TBC. Realmente um sábado triste, triste para o jornalismo goiano, triste para o povo goiano, né? Principalmente para nós da Crônica Esportiva. Perdemos aí o Mané num ano difícil, num ano que vem do ano passado, um ano de pandemia, né? Um ano de muitas perdas. Então, realmente é um sábado muito triste para nós, mas nós estamos aqui, como o Mané estaria, para não só falar sobre o grande jornalista que ele foi, grande pessoa, mas também para levar para vocês de casa um conforto, para levar aqui a nossa homenagem, porque eu tenho certeza que todo goiano já ouviu, já esteve na presença do Mané, na rádio, nas televisões, por onde trabalhou, nesses mais de 40 anos de carreira, mais de 50 anos de carreira. E, apesar da perda, a gente está aqui para passar por isso junto com você, telespectador. Bom, e eu aproveito também para chamar a participação ao vivo por Skype do comentarista esportivo Evandro Gomes, que também trabalhou ao lado de Mané de Oliveira por muitos anos. Boa tarde, bem-vindo ao TBC1, Evandro. Pena que por um motivo de tristeza, não é mesmo? Então, Michele, ontem eu já preparava o comentário para hoje, falando do jogo do Goiás, né? Inclusive, trocando uma ideia com o Théo José, de repente, fui surpreendido hoje, pela manhã, logo cedo, o telefone tocou. Era o filho do Mané de Oliveira, o Manuel Filho, me informando a triste notícia da morte de um companheiro de mais de 50 anos. Trabalhei com ele desde os anos 70, sempre juntos, um patrão fiel, absolutamente humano, amigo, leal. Esse era o Mané de Oliveira, o Mané que eu conheci durante mais de 50 anos, quer trabalhando ao lado dele, quer trabalhando em outros prefixos. Uma manhã muito triste para todos nós. Já sabíamos do sofrimento que ele estava enfrentando. Todavia, tínhamos sempre aquela expectativa de que alguma coisa poderia melhorar. Mas, ele que venceu tantas batalhas duras na vida. Como superar a morte de três filhos, se é que alguém pode superar? Perdeu o Valério, perdeu a Cláudia, perdeu a Patrícia. Não é mole, não é fácil para um pai enterrar três filhos. Mas ele foi superando devagarzinho tudo isso. Mas não foi capaz de superar um câncer de intestino que se espalhou pelo corpo e acabou tirando o Mané do nosso convívio. Estou triste, lamentando mesmo profundamente, porque perdi um amigo, um irmão, acima de tudo, um professor, um chefe, um colega de trabalho. Que Deus tenha o Mané ao seu lado. Que ele junte-se a tantos outros que se foram, que trabalharam com ele e certamente estão a esperá-lo. É, todos lamentamos, né? O Evandro vai continuar nesta edição especial em homenagem ao Mané com a gente. Eu também tive um contato próximo com o Mané, não diretamente no mesmo programa, né, Daniel? Mas, assim, desde a época da equipe do Mané, a gente terminava o jornal, entrava a equipe do Mané. Então, a gente estava sempre junto no camarim. Realmente, é uma notícia que deixa a gente muito chateado. Mas, olha só, e agora a gente tem um vídeo sobre a participação do Mané de Oliveira no escrete de ouro na transmissão da Copa da Itália em 1990. Vamos ver. Boa noite, Goiás. Estamos iniciando neste momento mais uma jornada esportiva pela Rádio Brasil Central. Transmitindo para mais de 30 milhões de torcedores em Goiás. Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, Sul do Maranhão, Norte, Nordeste, para um Brasil gigante. Eu tenho certeza absoluta que vai ser isso aí. Eu vou estar na Itália em 90, narrando a final da Copa ao lado da nossa seleção. E eu também vou estar nessa. Não perco de jeito nenhum. O Brasil estará na Itália em 90. E nós estaremos juntos. Estarei comentando para a Rádio Brasil Central. É Goiás. É o Centro-Oeste participando, incentivando e vibrando com a conquista da Copa de 90 na Itália. Bom, ninguém melhor que vocês dois aí para poderem comentar esses créditos de ouro aí com essas participações para a gente. Pois é, né? Tantas transmissões, tantos momentos importantes aí do esporte goiano foram transmitidos pelo Mané e aqui na casa, né? Através da Rádio Brasil Central, também através da TV Brasil Central. Aí a gente vê o Vandinho novo, né, Evandro? Numa transmissão que marcou a história e você ali abrindo a jornada, com a competência de sempre, para o Mané e para outros grandes comentaristas fazerem essa que foi uma das grandes transmissões da história da Rádio Brasil Central. Eu queria que você falasse mais sobre esse momento e também sobre esses anos aí que vocês trabalharam junto. Daniel, a história da Rádio Brasil Central, ela se confunde com a história do esporte em Goiás. Quer a rádio, quer a televisão. A televisão pouco depois. Mas a Rádio Brasil Central, que em 90 mandou uma Copa, mandou uma equipe com 14 profissionais, que tinham o meu comando, né? Eu estava na Brasil Central já há alguns anos, fiquei durante 15 anos dirigindo o excrete de ouro da Rádio Brasil Central e formamos uma equipe devidamente autorizados pelo presidente da empresa na época, o Jairo Rodrigues. Uma equipe muito forte. Hoje, conseguimos trazer personalidades do esporte, como Antônio Porto, como Loureiro Júnior, comentaristas famosos no Brasil. O Mané de Oliveira fazia parte dessa equipe. Contudo, ele não pôde ir à Itália em função dos compromissos que ele tinha por aqui. Mas era um participante ativo dessa equipe. O Mané trabalhou com a gente em muitas emissoras de rádio, eu trabalhei com ele. Essa cobertura da Copa foi um marco na história do rádio esportivo em Goiás. O Mané de Oliveira, quando eu trabalhava com ele, ele me liberou para a Rádio Brasil Central em 74. Ele apenas afirmou, olha, para a Rádio Brasil Central eu libero sem nenhum problema, porque lá é o sonho de todo cronista trabalhar. E eu trabalhava numa equipe muito forte, comandada por ele. Uma equipe que tinha Edson Rodrigues, que tinha J Júnior, lotores de primeira linha. Do futebol brasileiro, do rádio brasileiro. E o Mané de Oliveira foi esse cara que batalhou o tempo todo. Ele foi repórter. Na época de repórter, foi agredido porque ele era um repórter corajoso, que trazia a notícia mesmo, doessem quem doesse. Tanto é que ele tinha o slogan, coragem para dizer a verdade. Mané de Oliveira, o que você tem nessa cabeça? E o Mané de Oliveira era assim. Ele participava das equipes, era o chefe que gritava, que dava soco na mesa, mas que saía dali abraçado com você, que gostava dos seus funcionários. Era extremamente leal com todos, amigo de todos. E esse é o Mané. O Mané pescador. O Mané da imobiliária, que ele tinha uma empresa imobiliária. O Mané deputado, o Mané da vida noturna com o Chapariz na praça universitária nos anos 70. Enfim, o Mané foi de tudo um pouco. E tudo ele fez procurando fazer o melhor. Ele sempre procurou fazer o melhor. E fez escola, né? E o Mané de Oliveira também dedicou boa parte do tempo nos últimos anos na luta por justiça pelo assassinato do filho Valério Luiz, que foi morto por causa da profissão de cronista esportivo. Vamos ver. Vestidos de branco, familiares e amigos do cronista esportivo Valério Luiz caminharam pela praça cívica, chamando a atenção das pessoas para o caso, ainda sem julgamento. A viúva de Valério diz que a luta por justiça não vai parar. O que for preciso fazer, a gente vai fazer, até que os culpados paguem pelo que eles fizeram. Colegas de trabalho de Valério Luiz também vestiram a camisa e foram ao protesto. Eles dizem que o mundo da crônica esportiva mudou depois da morte de Valério. A crônica esportiva, né? Que mudou totalmente depois da morte do Valério Luiz. O primeiro crime no mundo de um cronista esportivo. Então as nossas famílias também ficam preocupadas, ficam receiosas. Mas eu acredito que a verdade, a união, sempre vai superar, sempre vai vencer o medo. Esse é o sentimento que fica. Pai de Valério Luiz, Mané de Oliveira, estava em cima do trio elétrico, pedindo justiça e também o apoio de quem passava de carro ou andando pela praça cívica. Você que está aí no seu carro, a luta que estamos aqui é para defender também a justiça para você e sua família. Uma dor que não tem nome, né? Você perder um filho, ainda de forma trágica como foi, depois desse fato, o Mané nunca mais foi o mesmo, né, Daniel? Realmente foi um fato que mexeu com a crônica esportiva inteira, principalmente com o Mané, obviamente o pai. Tive a oportunidade de trabalhar com o Valério na PUC-TV, na 820. O Valério era um amigo muito querido, muito próximo, não só um amigo, um colega de profissão, mas nós tínhamos uma relação de amizade. E o perdemos aí dessa maneira bárbara, dessa maneira torpe. E vendo essas imagens aí, me lembro da luta do Mané nos últimos anos, também do seu neto, do Valério Luiz Filho, filho do Valério, no Instituto Valério Luiz, para que justiça fosse feita, para que a gente tivesse uma luta rápida e que a justiça pudesse ser feita pelo Valério. Isso foi em 2013, o Valério foi assassinado em 2012 e nós já estamos em 2021 e, infelizmente, Michele, até hoje nós não tivemos o julgamento daqueles que foram acusados por serem assassinos e mandantes desse crime. Já tivemos o julgamento adiado inúmeras vezes, depois de várias instâncias recursais. E isso me faz pensar que, nesse momento de perda do Mané, também é um momento de continuar brigando e lutando por justiça, pela morte do Valério Luiz, que foi isso que ele fez nos últimos anos, como deputado e também como jornalista nos seus programas de televisão. Perdeu muito do brilho no olhar e que pai não perderia. Mas o brilho foi substituído pela vontade de honrar e de trazer justiça pelo filho, o que, infelizmente, mais uma vez digo aqui, não aconteceu até hoje. Nós estamos aí já em fevereiro de 2021, há nove anos do ocorrido, quase dez anos do ocorrido, e o Tribunal de Justiça de Goiás, as nossas instâncias, continuam levando esse caso, infelizmente, da maneira mais lenta que é possível. Esperamos que agora, com a morte do Mané, que a sociedade volte a cobrar, a sociedade lembre dessa luta dele e volte a cobrar para que esse caso seja solucionado. Obrigado. Obrigado.